Meus amigos, sou o Arnaldo Gottlieb e no vídeo de hoje, no vídeo dessa semana, eu não podia deixar de falar do coronavírus, esse problema aí que atinge o Brasil e o mundo todo. Por isso o título do nosso vídeo, Dívidas e o Coronavírus. Por aparência, as pessoas podem imaginar assim, mas Arnaldo, o que tem a ver dívida com o coronavírus? Tem a ver e tem muito a ver, gente. E eu falo dívidas das pessoas físicas ou das pessoas jurídicas. O coronavírus está provocando um movimento negativo muito forte na economia. As pessoas estão trabalhando em casa, não podem sair. Bom, você está assistindo esse vídeo aqui agora que eu estou gravando na minha casa, na sala da minha casa. O escritório foi trazido para cá, a equipe está em casa e isso está valendo para todo mundo. É claro que aí os negócios vão sofrendo os impactos. São restaurantes que não vendem, são lojas fechadas, os cinemas estão fechados. Ou seja, empresas estão sofrendo com a crise. É claro que as pessoas vão sofrer também, porque as pessoas trabalham nas empresas. E aí voltamos ao título do nosso vídeo, Dívidas e o Coronavírus. Nesse momento, gente, nós trazemos o direito. O direito está presente em tudo, em cada movimento, em cada situação que acontece no mundo. E não podia ficar de fora dessa questão do coronavírus. Eu vou trazer para vocês a chamada teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? O próprio nome já diz e a maioria de vocês já deve ter percebido. O que não pode ser previsto. Aí eu pergunto, quem, há algumas semanas atrás, poderia imaginar que o Brasil e o mundo estariam vivendo uma situação como essa? Ninguém. Certamente ninguém. Uma situação absolutamente imprevisível. E aí, nesse momento, as pessoas que têm os contratos a cumprir, sejam aluguéis, negócios realizados, etc., enfrentam dificuldades, porque a economia está parada, está caindo, está em declínio. As pessoas não estão recebendo salário, as empresas não estão vendendo. É possível anular contratos ou rever cláusulas ou renegociar contratos com base em quê? Na imprevisibilidade. Teoria da imprevisão. Entendeu? Onde dívida e imprevisão passam a fazer parte da mesma frase, passam a ter sentido. Você que hoje está assistindo esse vídeo e está assim, nossa, como é que eu vou pagar essa dívida? Você que é empresário está pensando, a minha loja está fechada, o governo mandou fechar a porta, disse que as pessoas não podem sair, o que eu faço? Daí a resposta. Teoria da imprevisão. Agora, tem o seguinte, gente. Quando a gente está na faculdade de Direito, lá nos primeiros períodos, eu me lembro bem disso, nunca esqueci. Eles nos ensinam, os professores nos ensinam uma frase que é realmente vital para quem exercita o direito, para quem tem cliente, para quem se movimenta nesse mundo. O direito não socorre aos que cochilam. Se você que está assistindo esse vídeo disser, ah, bom, o Ronaldo falou na teoria da imprevisão, então está ótimo. Vou ficar sentadinho aqui esperando ela ser aplicada. Ela não vai ser. Ela não funciona sozinha. Ela precisa do seu empurrão. Ela precisa que você dê o primeiro passo. Aliás, como tudo na vida, né? Ela precisa que você agora se levante e faça o movimento. E qual é o seu movimento? Procurar o advogado da sua confiança, me procurar, enfim, contar a sua situação e dizer como é que nós podemos resolver isso. Pode ser de uma maneira ou de outra. Pode ser com a teoria da imprevisão ou não. Eu não tenho certeza. Vai ser preciso conhecer o seu caso. Mas, se é por força dessa crise provocada pelo coronavírus, é muito provável que a teoria da imprevisão seja a sua resposta. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, gente. Lembro que agora, toda quinta-feira, tem escritório do advogado onde eu respondo as perguntas de quem acompanha o canal, de quem assina o canal. E falando em assinar o canal, se você ainda não é assinante, o momento é agora. Assina o canal, clica no sininho para ser avisado sempre da chegada dos vídeos, da chegada do escritório do advogado. E dá aquele joinha, que ajuda demais a gente. Olha o número de assinantes que nós já temos. Por fim, para fazer a sua parte, compartilhe a existência desse canal onde direitos são divulgados, são levados ao conhecimento de todos em uma linguagem muito simples. Porque direito, quem conhece, protege. Eu sou o Ronaldo Gótel e me vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Até lá.